Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, esse é o canal RTF e hoje estamos dando início a mais um quadro aqui no canal RTF, o RTF Sparring. Não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. É muito importante que você se inscreva para a promoção do canal. Hoje participa com nós o Fabiano Haltorn. É um sparring bem amistoso, é uma brincadeira, não é competição, sem o objetivo de grande contundência. Confere aí, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Fala galera. 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 Fala. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.